Isso não adianta, chorar por isso é a mesma coisa que diz esse ditado sábio, chorar pelo leite derramado não adianta, caiu, já, o que vai fazer? Se desse para fazer alguma coisa, a gente chorava, derramou, estragou, acabou, leite nunca mais, como íamos usar o uso que queríamos, nunca mais. Então, o que nos resta? Ficarmos, vamos dizer, eu vou me conhecer porque já que vou morrer, deixa morrer, como? Mas por que pensamos assim? Tem pessoas que me dizem, bom, então o resto de tempo que eu ficar aqui, eu quero me preparar para quando eu tiver que morrer. Eu digo, eu não estou estudando budismo, eu não virei monja budista para quando eu tiver que morrer, em Buda me livre. Eu virei monja, estudo budismo e dou aula de budismo e entendo que o budismo é vida. Eu quero esses ensinamentos para acordar para a minha vida, para esse instante. Isso que é felicidade, continua, em cada momento em que estou presente, é um momento de felicidade. É a felicidade que eu perceber o calor agora e não colocar a roupa que não seja apropriada. Não é. Simplesmente isso, coisas tão simples, tão ligadas à minha vida. Eu sou também corresponsável dessa felicidade e crio causas de condições, mas para isso preciso não só conhecer o budismo, preciso me conhecer. Esse é o sentar dos budas, esse é o acordar dos budas. Para que o buda acorda? Para a vida. Essa mente maravilhosa se expande e começa a fazer entender que não existe nada que me separe, que me afaste, que me faça sentir estranha neste universo. Não digo nesta terra, no universo. Buda, Shakyamuni, Buda já disse, eu e todos, as grandes terras, todos nós juntos, nos tornamos o caminho iluminado. Todo se iluminou. Nada que eu sou melhor, estou afastado daquilo, então não teve acordar verdadeiro. De entender que é uma coisa só. Então, como a gente coloca esse alarme para acordar, né? Eu vou acordar dos budas, será que, a que horas? Aí que está. Será que existe um relógio para isso? Ou simplesmente praticar, praticar e mais prática. Essa prática do conhecimento, praticar os preceitos, sentar em Zazen, se conhecer. Porque a gente não pode dizer, é que eu vou acordar amanhã, se para acordar para o trabalho, pode ser. Mas minha mente Buda vai ser acordada. Não, 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 isso não é assim, não. Tomara que fosse, quem sabe, não. Já o trajeto, já esse caminhar, já essa intenção pura, de verdade, de compromisso com nossas vidas, já faz parte desse acordar. Que vai nos levar, sim, tomara, mas e se não acontecer aquela coisa mística que a gente acha que é? Que vamos sair assim, voando e vamos ser abduzidos por uma luz celestial. E se chegar esse momento e a gente vê, vê, entende e é, que sempre fomos isso. Só que não sabíamos. Ai, que tristeza. Tudo pelo contrário. É isso. E se acordar para os Budas, o que é? É aqui, só que é a nossa responsabilidade. Acordar para esse momento. Para vocês que estão me vendo, só estão escutando. Não há nada além de escutar. Eu estou falando com vocês, não estou pensando na aula de passado, nem o que vai acontecer daqui a uma, duas horas ou amanhã. Não existe. Existe só este eterno e brevíssimo instante, que é esse presente. Eterno quer dizer por quê? Sempre presente. E a gente se descuida e já vira passado. E volta para o presente e já vira passado. É isso, acordar dos Budas. Mas só depende de nós. Cada vez que a gente faz zazen, no final recitamos isso. Vida, morte de suprema importância. Tempo rapidamente se esvai. A gente tenta e oportunidade se perde. E a parte que muitas pessoas... Estou falando disso porque me escrevem. Primeiro falaram sobre por que tanto retiro, por que tanto zazen. E já ontem... E agora... E por que sempre... E a gente não tem outro jeito, só através da oração, que a gente não acredita para atingir essa iluminação. Então, esses versos que dizem assim, cada um de nós deve esforçar-se em despertar. É nosso dever, é nossa responsabilidade, é nosso dever e é nosso direito. Através da oração, logicamente, é uma religião e a fé. Mas, como se diz em espanhol, nós temos a Deus rogando e com as mãos trabalhando. Nós ficamos num canto da pré-iluminação. Estou no quarto dos pré-iluminados. E aí, o que fazem os pré-iluminados? Nada. Quando tocar o alarme, vão acordar e vão sair correndo. É assim, essa ideia que temos. Que sem fazer nada, sem viver a vida, a iluminação é estar vivo. Estar presente na minha vida. Sem tantas ínfolas, tanta coisa, tanta borboleta na cabeça. Estar no que eu tenho que fazer, é pensar só o que eu tenho que pensar. É viver só o que eu tenho que viver. É tomar conta do que eu tenho que tomar. Enquanto eu puder respirar, eu respiro. Quando eu tiver que falar, eu falo, eu penso, eu acho, eu me omito. Eu faço tudo. Esse é o acordar dos Budas. A gente trabalhando incessantemente até que a gente entenda. Mas, gente, não dá. Não é o outro que vai sentar por mim. Como eu digo, não são horas acumuladas no travesseiro, no zafo ou na cadeira, que vão me dar esse entendimento. É realizar. Sentamos e continuamos praticando. Acordamos no dia e continuamos praticando. Estudamos e continuamos praticando. Porque a nossa prática é a nossa vida. A gente tem que começar a inserir esses ensinamentos nas nossas vidas. Porque ninguém mais vai poder fazer isso por nós. Esse é o trabalho dos Budas. Entender que, ao mesmo tempo que está em uma sangra maravilhosa, que temos os mesmos problemas, as mesmas dúvidas, em diferentes momentos das nossas vidas, todos nós estamos na hora da verdade. Embora estarmos todos juntos nesse imenso caminho, cada um também está sozinho fazendo o seu caminho. Mas não se sintam desamparados. O universo, claro que está conosco. Mas não é só porque nos cuidam que eu não vou andar. Porque tem pessoas rezando por mim que eu não vou cuidar. Não, não pode. A gente tem que praticar, sim. Eu falei nesses dias que as pessoas que têm na academia o tanquinho de academia, né? O tanquinho Buda também existe. Sim, senhor. Tanquinho Buda de quem sentou, quem ralou. Ralou, ralou e foi fazendo. Esse corpo-mente que tem os Budas. Olhar para ver esse corpo como a gente realmente tem. Entender a nossa mente, ser corpo e mente, uma coisa só. Esse é o tanquinho dos Budas. Essa perfeita aparência que não é perfeita, não é para sempre, que nem os tanquinhos. Parem de praticar, eu quero ver. Parem de ir à academia para ver. É igualzinho. O treino Buda é incessante. Isso falava Shakyamuni Buda. Vida, morte, Shakyamuni. A prática incessante, 24 horas. É isso que estamos fazendo ou não? É isso o que estamos entendendo? Não. Tem muitos que acham que o caminho é muito árduo, que é muito incerto, que não tem suficientes normas, regras. Como que não tem normas e regras? Temos os preceitos, temos o Zazen, temos os retiros, temos as aulas de Budismo para entender como pensa, como ama, como come um Buda. Inclusive, na aula de Zazen, quando eu digo para as pessoas que vão sentar no travesseirinho, digo, sentem como sentaria um Buda. E tem pessoas que ficam tentando trazer, porque já me contaram, na cabeça como estavam as imagens de Buda sentados. Buda não é uma imagem, uma representação só para ter um lugar onde a gente direcionar também nossas orações. Mas esse Buda, que somos cada um de nós como senta. E essa parte é difícil, porque imitar uma imagem, embora pareça difícil, é fácil. Põe assim, faça o mal que bem. Mas para sentar como sento um Buda, para sentar, para agir, para pensar, para viver, como vive esse Buda, como sente esse Buda, que sou eu mesmo, preciso de quê? De ter botado as mãos na massa da minha vida, ter me sujado umas quantas vezes, ter chorado, quem sabe, muitas, ter me desesperado mais, ter me encontrado e perdido infinitas vezes, inúmeras vezes. Esse é o caminhar dos Budas. Esse é o acordar dos Budas. É fazer o trajeto, como diz o nosso mestre fundador do Genshenji. A gente não senta para se iluminar, porque já somos iluminados. É que sentamos. Pensem nisso. O que estão querendo dizer os grandes mestres? Não são frases bonitas. Budas só falam aquilo que é falado, e a realidade é mais linda e mais terrível que qualquer metáfora, imagem que a gente possa colocar num livro, na fala, ou num cinema, numa obra de arte. Pensemos isso, gente. Estamos esperando o quê? Tanquinho Buda, gostaram? Não é? Vamos lá sentar para ver se é verdade que estamos atrás. As pessoas acham que a vida espiritual é mole. Gasta muito dinheiro, tempo e energia nas academias, atrás de coisas que possam constatar. E isso acho ótimo. Não digo porque o Budismo não nega a vida neste mundo, porque estamos no mundo. Somos o mundo. O que é absurdo, o que é ridículo, é pensar que a vida espiritual não custa nada. Não estou falando em dinheiro. Sem esforço que a gente vai atingir. E aí, quando as pessoas ficam bravas com elas mesmas, porque dizem, bom, mas eu já fiz uma vez, não é suficiente? Você fala isso para um instrutor de uma academia? Vai falar, vai falar. Nossa, tem uma semana, hein, ó. Cadê o tanquinho? Você vai ficar... Se não manda você três horas na esteira, quero ver o que vai mandar fazer. Quer o tanquinho rápido, pratique mais. Igualmente, quer, nesta vida, neste momento, quer se encontrar, tem que praticar. Tanquinho Buda não é na moleza, não é lembrando de glórias passadas, não é na imaginação, não é pensando o que é essa vida espiritual que vai me deixar absolutamente feliz. Não. É no aqui, é no agora, é na dúvida, é na perna que dói, é no erro que eu reconheço, e é no eterno, no eterno, no eterno voltar para mim, para este instante, para esta vida, para este agora. Vamos colocar as mãos na massa? Convido todos vocês, mais uma vez, e não vou me cansar, dia 27, Buda sem Zazen. Tanquinho, querem tanquinho? Querem para esta vida? Pratiquem. E a prática dos Budas é sentar. Se conhecer, não é terceirizar, nem continuar lendo. Podemos ler até imortalidade, podemos recitar até imortalidade por séculos, milhares de versos. Como disse a Kamuni Buda, passe um desses versos, uma ação sua, não tocou seu coração, não adianta. Era o que eu queria falar para vocês hoje. Espero que sejam muito felizes, porque temos muitas razões para sermos felizes. Dia 27 deste mês, Buda sem Zazen. É só entrar no simples, gente. Buda sem Zazen, fazer inscrição. É um dia que estamos doando cada um de nós para nós. É uma oportunidade. A oportunidade aparece e se vai rapidamente. Aproveitem que estão jovens, que estão vivos, que podem sentar, que podem decidir se dar um dia, porque o tempo se vai rapidamente. Cuidem-se muito. É isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. E, como sempre, alegria imensa de ver tantas pessoas bonitas. Cuidem-se. Bom lanche para vocês. e nos veremos às 18 horas. Ok? Ah, já está inscrita. Está vendo? Drilha se inscreveu. Façam parte da companhia daqueles que não desistimos de nós mesmos. Sentar é nossa prática principal. Ninguém pode dar esse conhecimento que já está. A vida mora, reside em nós mesmos. E só através do sentar é que vamos nos realizar. Bom lanche e até mais tarde ou até amanhã. Tchau, meninos lindos. Obrigada.